Pessoal BR-116 Bahia chegando em Manuel Vitorino Tipo duas coisas para o Vitorino, 47km Pé muito boa 27 graus agora, 12.8 de média Pessoal BR-116 Bahia Nós compramos aqui um berimbau pequeno Aquele que a gente tem não, até hoje Não, aquele lá já ganhou ele Ele já foi bom, aquele berimbauzinho pequeno E aí Vamos lá. 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 Tomando um pouco e dá R$116 depois de poções. Tomando um pouco e dá R$116. Tomando um pouco e dá R$116. Tomando um pouco e dá R$116. Pessoal, a gente volta a filmar. R$116. Pessoal, a gente volta a filmar um abraço.